Vamos então passar o estilo para a parte da legenda para a gente finalizar, para deixar igual esse aqui, tá? Se você quiser, antes de você assistir essa aula, você pode tentar fazer isso aqui sozinho, tá? Isso aqui é bem fácil de fazer, é aqui no CSS. Então, você pode tentar aí antes de assistir a aula, depois você assiste, para você ver como foi que eu fiz, tá? Talvez você faça diferente sozinho, e eu faço diferente aqui, e você consegue comparar o teu código com o meu aí. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vou voltar para cá, para o CSS, e aqui no HTML, deixa eu entrar aqui no HTML, você vai perceber aqui que a gente, quando a gente formatou aqui o HTML, a gente colocou esse bloco aqui, onde tem essa legenda, né, que é essa OWL Caption, então a gente criou essa classe aqui em cada slide desse aí. Então, eu vou copiar essa classe daqui, você percebe que está em todas aqui, ó, em todos os slides tem essa classe, tá? Tem esse bloco, então eu copiei ela, vou voltar aqui para o CSS, vou colocar um ponto aqui, que se trata de uma classe, e aí eu vou passar agora alguns estilos para ela. Deixa eu diminuir aqui, ó, então deixa eu voltar para cá, só para me dar uma olhada aqui. Então, você percebe que ela tem a mesma altura aqui das setas, ela tem um texto centralizado e branco, e uma fonte menorzinha, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso já passar aqui para ela, um background aqui, tá? Vou passar um RGBA, vou passar o preto mesmo, mas eu vou passar aqui, ó, ao invés de ser ponto 5, vou passar ponto 7, que vai, vou deixar uma transparência aí de 70%, para a gente conseguir ver o conteúdo de baixo aqui, tá? Para a gente conseguir ver a imagem aí abaixo. Vou passar também para ela aqui um positive absolute, para ela ser aí um bloco flutuante, tá? Então, beleza, e agora a gente pode passar também aqui já uma fonte para ela, vou passar aqui acima mesmo, e eu vou passar aqui um 0 ponto, eu posso passar aqui um 12, 12 piques, então eu passo aqui 81,25, tá? Então, esse aqui vai ser o REN, eu errei aqui, coloquei o ponto no lugar errado, então eu vou colocar o 0 ponto, tá? Então, fica 0 ponto 81,25 REN, tá? Posso passar também aqui, já uma cor branca para ela, como eu passei aqui o preto do background, eu vou passar a cor branca para ela, para a fonte, então, tá? Vou definir também aqui a altura dela, vou definir a altura, mesmo a altura lá das setas, que vai ser 35 pixels, eu posso até voltar para cá, ir salvando, para a gente ver o que está acontecendo lá. Olha só, então você percebe que como eu transformei ela aqui em position absolute, ela fica aí do tamanho do texto dela, tá? Ela já está ali com 35 pixels, que a gente acabou de passar aqui, eu vou duplicar isso aqui para eu passar o line 8, para ela centralizar o texto aí na vertical, você percebe que agora ele já centralizou, posso passar também aqui um pad para ela, cima e embaixo eu vou deixar 0, e eu vou passar um pad de 10 pixels dos lados aí, tá? Da esquerda e da direita, para o texto não ficar encostado aqui nem aqui, então você percebe que já ficou bacana, tá? Se você clicar na setinha, você vai perceber, ó, que você tem lá ela já, né? Bacana. O que eu vou fazer ainda aqui, é passar aqui, ó, um button para ela, porque ela é lá embaixo, então eu vou passar aqui um button de 0, vou salvar isso aqui, você vai perceber que ela vai ficar aqui abaixo da seta, ficou ali abaixo da seta, tranquilo. E o que a gente vai fazer, então, é passar um tamanho para ela, então eu vou fazer o seguinte, ó, o tamanho aqui das setas é 35, o tamanho da largura, né? 35 aqui. Então eu vou copiar isso daqui, vou vir aqui abaixo do button mesmo, e vou passar aqui, só que aqui eu vou passar o calque, eu quero fazer um cálculo aqui. Opa, o calque está errado, vou passar o calque, tá? E aí, o que eu vou fazer, é pegar aqui 100% desse bloco, 100% desse bloco aqui, e eu vou tirar menos 70 pixels dele, tá? Por que que eu vou tirar 70 pixels? Porque o tamanho da minha seta aqui, de cada seta, é 35. Porém, a segunda seta, eu joguei mais 35 pixels para cá, para o lado. Então, somando 35 com 35, vai dar 70. Então eu tenho que tirar os 70 aqui, tá? E aí, eu tenho que jogar, começar a minha, esse bloco aqui da, esse bloco aqui da, da legenda, eu preciso começar ali no left aqui, 70 pixels, que é exatamente, é, esses 70 pixels que ele está, que ele está aqui da seta, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, ó, colocar o left nele, e aí eu vou colocar 70 pixels aqui. Você vai ver que ele já vai ficar certinho lá, ó, vou salvar isso aqui, ó, você percebe que já ficou certinho, ele vai ir 100% aí até o final, se eu aumentar isso aqui, ele vai ficar sempre 100%, tá? Porque eu fiz o seguinte, nesse cálculo aqui, eu peguei 100% e tirei 70. Como ele está aqui para left, ele começa aqui sempre no 70, e o tamanho dessas setas aqui, elas são fixas, elas não aumentam conforme eu aumento aqui a tela, então ela sempre vai ficar 100% aqui, vai ficar perfeito, tá bom? Então, agora, vamos fazer aqui, ó, o próximo passo, então, aqui, ó, a gente já matou essa parte do carrossel, né? Ele já está aqui, ó, a gente consegue já navegar nele, deixa eu sair daqui do mobile, então, está aí, ele está tudo 100%, deixa eu sair daqui, para a gente ver, então, ele está 100% aí, ele aumenta até 14 picos, que a gente definiu lá para ele, tá? E ele diminui aí até 300 picos. Então, se eu diminuir aqui, deixa eu voltar aqui para mobile novamente, só para você ver, ó, se eu diminuir aqui, ó, você vai perceber que ele vai diminuindo a altura até 300 picos lá, tá? Então, ele não diminui menos que 300, que foi o que a gente definiu aqui na, aqui no principal dele, para ele diminuir até 300 picos, tá? Então, agora, o que a gente vai trabalhar é apenas os ajustes aqui no, no bake point, tá? Para a gente ajustar quando a gente aumentar isso aqui. que, nesse momento, ele está tudo 100%, então, a gente tem que aumentar quando eu chegar lá no...